Bateu em quem? Não bateu em ninguém Mas disseram que ele tava batendo na mulher? A mulher dele tá lá no dia É porque ela tem problema de Alzheimer, entendeu? Aí ela repete tudo, mas ela não bateu Ele não bateu não Ah não? E Tony, não bateu ela? Ela tem problema de Alzheimer Aí ela lembra que apanhava dele Aí ela vai na delegacia e denuncia É isso? Eu tenho problema de Alzheimer O que ela é pra senhora? Minha mãe, minha avó, mas minha mãe Então ela tem problema de Alzheimer Aí ela lembra que apanhou Vai na delegacia e denuncia, mas ele não bateu não E doutor, a senhora lá tem uma medida protetiva Quem tem medida protetiva? A senhora lá Ele não pode chegar perto dela Então bora, tá preso por quem vai de medida protetiva Bora Não pode, não podia estar aqui na casa A senhora tem uma ordem da juíza que não pode Leva ela, senão a gente vai ter que levar o senhor na barra Levante, leva, pai Levante, é, levante Ela tem uma zaninha, ela tem Não, mas tem uma medida protetiva Ele não pode chegar perto dela Não, bebê, você não vai bater no teu vovô não, tá, bebê? Ele foi até pra manar Manda ele levantar logo pra ir com a gente, manda Tá, não vai bater no teu vovô não, tá, bebê? Tá, chora não, princesa O último descumprimento dele, como deixei no barco, ele foi pra manar É, mas ele vai pra prisão agora Levante Como se aqui uma senhora tava sendo espancada nessa casa Pelo, um guarda municipal Ao chegar na casa, descobrimos duas situações Primeiro, ela não tava sendo espancada A filha dela, que também é neta, explicou que ela tem Alzheimer Então, toda vez que ela lembra que ela apanhava do marido Ela vai lá na delegacia e denuncia Mesmo não ter apanhado Mas ela lembra que apanhou, ela vai lá e denuncia ele Porque, com certeza, no passado, ele deve ter batido muito dela Ele foi levado para o DIP Só que ele foi conduzido ao DIP, por quê? Porque ao chegar aqui, descobrimos que essa senhora Tem uma medida protetiva contra ele Esse senhor não pode chegar próximo dela E ele estava dentro da casa dela Então, ele tá sendo conduzido ao DIP Não por ter espancado a mulher Mas sim pelo descumprimento da medida protetiva